Salve pessoal, aqui é o Ferres, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar dos bolsos e livros, ou livros de bolso, os antigos faroestes. Para quem é daquela época, é legal saber, né, reviver. E para quem não é, é legal saber que durante muito tempo a gente podia comprar esses livros de bolso aqui, ó, que eram vendidos em bancas de jornais, e o tema geralmente era faroeste. Claro que também tinha para as meninas, ou para os meninos que gostavam de romances mais assim, né, com quase uma novela, né. Então tinha Bianca, tinha todo aquele da Verônica, mas para a gente, né, que gostava de ler os quadrinhos muitas vezes, a gente tinha essa opção dos faroestes. Então vou falar um pouquinho disso aqui, principalmente porque hoje não tem nas bancas de jornais, né. Hoje a gente tem techs e outras revistas em quadrinhos sobre faroeste. Mas esses bolso e livros aqui não se encontram mais nas bancas de jornais, né. E o mais interessante também é que, por exemplo, esse aqui, ó, do Donald Kurtz, né, Donald Kurtz. Esse aqui do Donald Kurtz, geralmente o nome não é o do cara, rapa. É muito louco isso aqui, ó. Tanto o Silver Cane, como o Richard Jackson, todos esses nomes aqui são heterônimos, né, criados por escritores que tinham até uma pretensa, é, uma vontade mesmo de ter uma carreira consolidada, com romances sérios, né, porque falar de faroeste era uma coisa, assim, que tinha um segundo valor, tá ligado? Eles eram tidos como escritores de quinta categoria, mano, muitas vezes, né. Até nos Estados Unidos, onde muitos desses autores nem eram americanos, mano. Alguns eram espanhóis, alguns eram de outros lugares da Europa, portugueses, né, mano. Por exemplo, esse W. Preston Forbes aqui, ó, com certeza não é o nome do cara verdadeiro, né, o preço da traição. E do que tratava esses romances, né, o que tratava, ó, missão odiar o mundo. Esse aqui, no caso, ele é de guerra, então ele sai dessa coisa do faroeste. Cara, é sempre aquela história do cara indo pra cidade, fantasiado de ranger, muitas vezes o cara não era ranger, o cara entrava na cidade ali fingindo que era um ranger, fingindo que era um xerife, tá ligado? Tentava dominar a cidade, muitas vezes o cara enfrentava o inimigo da cidade, aqueles bandoleiros que vinham atacar. Muitas vezes os inimigos eram os índios, né, mano. Aqui, por exemplo, o Coyote, ó, as aventuras do Coyote. E aqui você vê claramente que o inimigo do cara é um mexicano, né, mano. Então também tinha que, além de retratar uma grande parte dos Estados Unidos, o começo dos Estados Unidos, retratava também o México, muitas vezes, né, mano. Kate Luger, Os Sobreviventes. E, cara, eu li essas histórias aqui, e o mais interessante é que eu comprava numa banca do Jardim Comercial. Eu morava no Jardim Lilá. Pra chegar no Jardim Comercial é rapidinho, assim, dez minutinhos. Eu descia três, quatro ruas, uma ladeirona e já chegava no comercial. Mas eu tinha que convencer a minha mãe a poder ir na banca. Ela falou, mãe, deixa eu ir na banca e tal. Não, você não vai ficar andando por aí, que aí tem muito moleque ruim, tem muito... Eu falei, não, mãe, deixa eu ir na banca, mas é rapidinho, eu vou lá. E foi uma época que eu não podia mais comprar quadrinhos, eu não podia comprar os quadrinhos novos que saiam na banca ali. Super Homem, Homem-Aranha. Então eu tinha que comprar o quê? Eu comecei a colecionar esses faroestes que demoravam até mais tempo pra ler, né? Eram aventuras mais escritas, né? Não tinham desenhos, então demorava mais pra me ler. Então eu consegui ali, com 50 centavos, 30 centavos, comprar um faroeste. Vocês podem ver que alguns deles têm um preço de cinco cruzeiros, que na época eram cinco cruzeiros mesmo, como se hoje fosse 50 centavos. Por serem livros usados, né? As lombadinhas aqui dos bichinhos, ó. Por serem livros usados, eles custavam mais barato. Então eu ia comprar nessa banca, no Jardim Comercial, onde tinha um senhor de cabelo branco ali, e ele me vendia esses livros. E ele era famoso também por vender revista pornô pra molecada. A molecada ia lá comprar revista pornô. Então eu ia na banca e ficava todo mundo já olhando. Aí eu ia comprar revista pornô. Eu sempre tive muito vergonha de comprar, então eu comprava os meus faroestes, né? Uma vez eu tava voltando com um desses faroestes pra casa, e com vontade de ler Homem-Aranha, vontade de ler Super-Homem, a Espada Selvagem de Conan, que eu gostava muito, mas eu não tinha dinheiro. Então eu falei, eu vou comprar mais um gibizinho daquele, um livrinho de bolso. E aí com esse livro de bolso eu consigo, né? Ficar mais um tempo lendo, até poder arrumar outro trampo. Eu tinha saído da padaria, trabalhava na padaria Vivendo das Pousadas, era molecão ainda, acho que eu tinha 13 pra 14 anos. Então eu falei, eu vou comprar mais um faroeste, eu vou ler durante mais uns dias, né? E aí tô voltando, assim que eu comprei lá, paguei 50 centavos, tô voltando, tô até com ele aqui na mão aqui. Um moleque, mano, chegou por trás de mim e me deu um empurrão. Eu quase caí no chão, né, mano? Olhei pra trás, é um moleque loirinho e tal. Ele falou, é, você é viado, né? Eu falei, não, o quê? Você é viado, é? Negócio de ler aí, você é viado? Eu falei, não, mano. Eu gosto de ler, o cara que gosta de ler o quê? Aí do lado tinha um outro menininho negro, e esse menino da mesma idade dele, da mesma idade minha também, ele me deu uma bicuda, rapa, tá ligado? Aquelas bicudas de quebrada que o cara dá rasteiro no chão, sabe? Porque o cara, é só na quebrada que você vê esse tipo de bicuda, mano. E eu falei, caramba, velho, eu tô vindo comprar, eu fiquei pensando, eu tô vindo comprar um faroeste, pra ter uma aventura no faroeste, e tô, mano, os moleques tão fazendo, hoje em dia, bullying, né? Antigamente era, sei lá qual é o nome de antigamente. Eu sei que eu não liguei, virei as costas, né? Com a minha leitora na mão, e saí andando. E aí, mano, o moleque tacou a pedra nas minhas costas. Eu não sei quem foi dos dois, né, mano? Não posso nem julgar até hoje, mas um deles jogou a pedra nas minhas costas, e eu olhei pra trás. Quando eu olhei, voou outra pedra. Quase pegou na minha cara. E aí eu comecei a correr. Antes de eu começar a correr, eu sempre fui gordinho, então você imagina correndo, a lentidão que era, mano. Antes de eu começar a correr, praticamente, quando eu dei os primeiros passos, ele ia dar uma pedrada na cabeça, mano. E aí eu entrei na rua ali, paralela do jardim lá, quase chegando na minha casa, e eu fiquei pôndo a mão na cabeça com medo. Falei, mano, se minha mãe descobrir que eu apanhei desses moleques, eu levei pedrada, ela não vai deixar nunca mais eu descer na banca, mano. E aí nunca mais eu vou poder comprar os livrinhos, tá ligado? Então a minha preocupação era essa. Eu queria que se danasse, tivesse machucado, toda a preocupação é eu descer na banca. Mas aí eu pus a mão na cabeça, mano, e vi que tinha sangue. E aí eu falei, puta, lascou, mano. Como que eu vou falar pra minha mãe que eu quebrei a cabeça, mano? Que me racharam a cabeça, né? E eu fiquei pôndo a mão, pôndo a mão, era um pouquinho de sangue. Eu falei, não, vou ficar em casa, vou ficar de boa, vou molhar com água. E aí cheguei em casa, peguei lá na pia, abri a água, molhei um pouquinho assim, passei um pouco de papel higiênico, fiquei tentando enxugar. Falei, mano, tomara que não seja nada, mano. Tomara que não seja nada, que eu queria ler esse... começar a ler o livrinho de bolso hoje, aí, do Faroeste. E foi isso. Acabei que não aconteceu nada demais, parou de sangrar. Eu não falei pra minha mãe até hoje, ela vai ver o vídeo, depois vai descobrir, mas já passou muito tempo. E aí eu fui ler, limparei tombstone. Ó, esse aqui, ó, limparei tombstone. Era esse exemplar aqui que tava na minha mão, tá ligado? E esse cara aqui, o Marcial La Fuente Stefania, é um autor espanhol. Esse cara aqui, ele produzia uma dessa aqui por semana, rapa. Pra você ter ideia da velocidade que ele escrevia. Inclusive, depois descobriram que ele escrevia junto também, que ajudavam a escrever os dois filhos dele, e até um neto começou a ajudar, tá ligado? E tanto que era uma equipe criativa, mano. Mas ele, por ser um cara que participou de guerras, né, por ser um espanhol, ninguém acreditava nem que ele era espanhol, inclusive, porque ele morreu já, né? Morreu com 84 anos, se eu não me engano. Ninguém acreditava que ele era espanhol, porque ele escrevia muito bem sobre o Faroeste. Falava, mano, mas ele cita lugares, ele cita exatamente aquela montanha, aquele vilarejo, mas é porque ele, como ele participou de guerras, ele viajou muitas partes do mundo também, tá ligado? Era um cara que tinha muita experiência de vida, e ele coloca muito isso nos exemplares dele. Ele fez um por semana, durante muitos anos, ele chegou a publicar 2.600 obras. Rapa, não é brincadeira, não. 2.600 obras de um autor só, mano. Você imagina, ele chegou a vender 6 milhões de livros, mano. 6 milhões de livros, né? E esses livrinhos tem uma linguagem muito popular, é muito fácil de ler. Então, assim, eu fico pensando no que tem no meu romance hoje, na minha escrita hoje, que eu trouxe desses caras. Eu peguei uma colinha aqui pra falar pra vocês que a gente vai anexar nesse vídeo uma matéria do Eu Lir de França Belém, do jornal Opção. Eu vou deixar um link aí embaixo, tá? Dessa matéria, que é uma matéria que ele fala principalmente da carreira do Stefânia, né? Ele fala... Então, vocês vão ter interesse, entra aí no link, leia a matéria, é uma matéria muito bem escrita, eu recomendo. O cara é o jornalista fantástico. E fala um pouquinho desse autor, você vai ver lá como foi a vida dele, pelas guerras que ele participou, tá bom? É sempre bom a gente, né, mano? No texto, no vídeo aqui, não dá tempo de aprofundar o assunto. Então, de repente, no texto aí, você consegue mergulhar também, tá bom? Eu sei que muita gente tem dificuldade para ler prosa, porque vai para os quadrinhos, vai estar no cinema, está nos vídeos aqui no YouTube, mas se você puder ter o prazer de visitar esse faroeste, vale a pena, mano, tá ligado? É um saudosismo aí que vale a pena. Como eu disse, eu fico me perguntando, né, o que que voltou? O meu personagem principal do Capão Pecado, esse meu livrinho aqui, do meu primeiro romance, ele é um cara que lê faroeste, né? É um cara que está o tempo todo com o livro de faroeste no bolso. E anos depois, ó, o livro saiu em bolso também. É um bolso um pouco maior, né, ó, é um bolsinho um pouco maior aqui, ó, mas é um bolso ainda, né, é um livro de bolso. Então, você vê como que é a ironia da vida, né, rapa? Se você tem uma história, assim, uma memória afetiva que tem a ver com livros, com toys, que é coisa que eu falo aqui também no canal, inclusive eu pus o John Madness aqui, ó, um personagem de faroeste aqui, né, ó, parece um personagem de faroeste, né? O personagem que a gente vai lançar, é um bonequinho que a gente vai lançar. Se você tem alguma memória afetiva sobre toys, sobre bonecos, sobre livros, ou sobre quadrinhos, deixa aí escrito aí um pouquinho do que você passou, que eu gosto de ler as histórias. E pra quem não sabe, rapa, eu tenho uma editora chamada Comic Zone, essa editora é em parceria com o Tiago Ferreira do canal Comic Zone, é meu sócio, e a gente lança também, ó, grandes, grandes histórias em quadrinhos, tá, de vários lugares do mundo. Então, ó, a grande farsa a gente lançou, a gente lançou Busca Vidas, também, um exemplar maravilhoso, mano, do Trilho e do Breccia, e um conto de Natal, entre outros. Se você tem interesse, eu vou deixar o link aí, mas só se você tiver interesse, beleza? Se você gosta de quadrinhos, passa e clica no link aí e dá uma olhada. Tá bom, rapa? Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado, né, dessas aventuras aqui, ó, espero que tenha feito a sua memória afetiva voltar aí, se você teve contato com isso, também me passa, olha, tadinho, os exemplares, tudo abatidinho, mas na época me fizeram muito feliz, tá bom? Um grande abraço, tchau.